O que é que é que é? Vou falar as quatro coisas que sou da bandida bosta Caro dinheiro, luxo e pirota Caro dinheiro, luxo e pirota Caro dinheiro, luxo e pirota Eu vou ter que ser sincero, isso não tá entendendo de caseira A verdade é assim, ela volta da riqueza Mas tudo que já é contorna é a mentira Caro dinheiro, luxo e pirota Caro dinheiro, luxo e pirota Vou falar as quatro coisas toda onde é a porta Caro dinheiro, luxo e pirota Guitarra, CRUCO e pirota Yo já falei uma vez que eu vou falar de novo Dá um grito, o evangelho, quem odeia é invejoso É um sonhão, o que é novo bem Deixar lá em a fé, eu relati a sua vida Hoje vem, dinheiro das faturas e amei Diz um cobrimento, eu te roubar a ser Eu sou o cara do homem Cheguei naquele fim, vivo com o que tem Falta pra ser roubada, me favelou Certamente, filantes de pote, já Eu sou o cara do homem Eu sou de toda a questão Que me dá pra ser roubar um banho de sinal Aí, lá, tá tua, eu vou te apresentar Você tá tão criado, isso é Olha o tamanho da mansão, da grossura, do cordão Pra chegar o meu cheiro, tem que ter pé de posição Olha o tamanho da mansão, da grossura, do cordão Pra pegar o meu cheiro, tem que ter pé de posição Se eu não sei, essa aqui vai confusar Faz outras quebradas, não, mas é tipo assim, ó Se eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, se poder me orgulhar De ter a consciência que o homem tem seu lugar Mas se eu só quero é ser feliz Vem, 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 vem Mas agora sim, é, se poder me orgulhar De ter a consciência que o homem tem seu lugar É isso aí, valeu aí galera Valeu pela oportunidade Família tem muitas funções DJ Mago O Brasil mundial, o Brasil monta muito É nóis, fora da vida Jove, como é que fala?